Música Nós voltamos ao Palácio do Itamaraty, onde o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, se reúne neste momento com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. Hillary Clinton chegou hoje ao Brasil para uma visita de dois dias. O primeiro compromisso foi a terceira reunião do Diálogo de Parceria Global Brasil-Estados Unidos, no Palácio do Itamaraty, com o chanceler brasileiro Antônio Patriota. A ideia é rever uma série de acordos firmados entre os dois países e as decisões definidas na semana passada durante a visita da presidenta Dilma a Washington e Boston. Amanhã, Hillary Clinton participa com a presidenta Dilma da primeira conferência anual de alto nível da parceria para o governo aberto. A parceria foi lançada há oito meses por Dilma e pelo presidente norte-americano, Barack Obama. Dessa vez, estarão presentes representantes de 42 países que vão aderir à iniciativa. Daqui a pouco, você assiste ao vivo, aqui na NBR, a entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores e com a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto